Eu Sempre Fui Me Deixa Apagar O Teu Fogo Te Pega Com Gosto E Até No Teu Jogo Que Eu Também Sei Jogar Eu Sei Que Cê Sabe O Que Eu Quero Não Levo Te Espero Com A Porta Aberta É Só Você Chegar Fazer Como Eu Gosto De Novo Tira Tudo Devagar Até Você Me Deixa Louco Fazer Como Eu Gosto De Novo Exposto Não Para O Minha Casa Depois Que O Suor Escorrer Do Teu Rosto Fazer Como Eu Gosto De Novo Fui Brincar De Sacanagem Mas Vinciei No Teu Corpo Como Eu Gosto De Novo Eu Não Tenho Culpa Até Você Que Faz Gostoso Eu Sempre Fui De Liberdade Quem Queria Ia Te Apecar E Do Jeito Que Você Rebola Dá Vontade De Te Te Tevorar Me Deixa Apagar O Teu Fogo Te Pega Com Gosto E Andar No Teu Jogo Que Eu Também Sei Jogar Eu Sei Que Cê Sabe O Que Eu Quero Não Levo Te Espero Com A Porta Aberta É Só Você Chegar Fazer Como Eu Gosto Fazer Como Eu Gosto De Novo Tira Tudo Devagar Até Você Me Deixar Louco Fazer Como Eu Gosto De Novo Exposto Não Para O Minha Casa Depois Que O Suor Escorrer Do Teu Rosto Fazer Como Eu Gosto De Novo Fui Brincar De Sacanagem Mas Vinciei No Teu Corpo Fazer Como Eu Gosto De Novo Eu Não Tenho Culpa Que É Você Que Faz Gostoso Fazer Como Eu Gosto Fazer Como Eu Gosto De Novo Tira Tudo Devagar Até Você Me Deixar Louco Fazer Como Eu Gosto De Novo Exposto Não Para O Minha Casa Depois Que O Suor Escorrer Do Teu Rosto Fazer Como Eu Gosto De Novo Fui Brincar De Sacanagem Mas Vinciei No Teu Corpo Fazer Como Eu Gosto De Novo Eu Não Tenho Culpa Que É Você Que Faz Gostoso